Começa agora mais uma edição do programa Paideia, seu encontro semanal com a cultura científica. No programa de hoje, depois das notícias do universo da ciência e tecnologia e da coluna Mídia e Ciência, a gente conversa com a professora Marcia Anitumogata, do Departamento de Enfermagem da UFSCar, sobre as suas atividades de ensino, pesquisa e extensão relacionadas ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Muito boa noite, a gente começa agora mais uma edição do Paideia, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, o LAB e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. O programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, nas redes sociais, no site do LAB e também na Rádio FSCar. Hoje eu estou sozinha aqui no estúdio de novo e vou começar o programa comentando duas notícias sobre ciência e tecnologia que foram publicadas essa semana, infelizmente ambas notícias tristes ou complicadas, embora sejam duas notícias bastante diferentes. A primeira delas que foi ganhando bastante visibilidade aqui no Brasil foi a publicação de um relatório das Academias Nacionais de Ciências, de Engenharia e de Medicina dos Estados Unidos sobre assédio sexual na ciência. Então, não necessariamente só nas universidades, mas nas instituições científicas, no processo de produção do conhecimento científico nos Estados Unidos. Esse relatório teve, inclusive, um artigo na Nature, depois aqui no Brasil, no El País Brasil e mais recentemente também a Folha de São Paulo falou sobre essa pesquisa que mostra que é considerado o estudo mais abrangente já realizado sobre assédio no meio científico. Conclui que diferentes formas de assédio que vão desde o tratamento de gênero desigual até a violência sexual propriamente dita, que o assédio está disseminado, muito presente nesse meio. É um dos meios em que, inclusive, ele aparece como mais presente. Que as políticas que foram adotadas até agora para o combate ao assédio não foram, não estão sendo eficazes e principalmente porque elas são construídas para proteger as próprias instituições e não as vítimas. E, portanto, que são necessárias ações mais incisivas para que, de fato, se possa combater o assédio e não só pensando, se coloca também uma crítica que muitas vezes se pensa na questão legal e o que a gente precisa é de uma mudança de cultura. O relatório, então, ele faz não só um diagnóstico, mas ele propõe um conjunto de ações para quem se interessa, eu acho que para todo mundo envolvido com o fazer científico é importante dar uma olhada. Tem, então, essa matéria na Nature, tem vários lugares que estão falando e, entre essas recomendações, tem algumas que eu vou destacar aqui. Uma é a de diminuir a simetria de poder entre professores, pesquisadores mais experientes e os estudantes. E uma das sugestões que é feita é que, por exemplo, as relações de orientação sejam feitas em grupo no sentido de que mais professores orientem um único aluno ou uma única aluna para que as pessoas não dependam de uma única pessoa, o que favorece essa relação desigual, que se acabe ou que se proíba, por exemplo, a confidencialidade em processos, em acordos relacionados a acusações de assédio, porque nos Estados Unidos, por exemplo, aí é uma situação um pouco mais particular. O professor é, então, demitido ou sai da universidade, mas não se diz o motivo. E aí o próximo empregador não conhece esse histórico. E, por fim, uma recomendação bastante contundente de que se trate a questão do assédio, no mínimo, tão seriamente como vem se tratando a questão da má conduta científica. Isso porque esse documento faz várias considerações também sobre todas as perdas que há para a ciência, quantas mulheres, principalmente, abandonam a carreira científica, quantos talentos femininos abandonam por causa dessas situações de assédio. Então, vale a pena olhar esse material. E a outra notícia, como eu disse, é de uma natureza completamente diferente, mas a gente está com problemas com o Jeep Opportunity, em Marte, que está lá já há 15 anos, mandando informação sobre o planeta vermelho. Mas Marte agora está atravessando uma tempestade de poeira muito forte, desde o dia 30 de maio, já há um quarto do planeta vermelho coberto por essa poeira, e isso atrapalha a bateria do Opportunity, que é por energia solar, e no dia 12 a NASA perdeu o contato com o Jeep. Uma possibilidade é porque ele fica hibernando em situações como essa, para justamente proteger a bateria, e assim uma série de processos, e de vez em quando ele volta só para verificar se há só energia suficiente para carregar. Então, nem tudo está perdido, mas estamos aí num momento crítico. Mas lembrando que nós temos lá o Curiosity, que foi enviado depois, tem uma tecnologia mais avançada e é mais resistente, porque tem uma bateria que é de plutônio e não por energia solar. Mas a gente continua, então, acompanhando e traz mais notícias aqui no Paideia. E vamos agora, então, para a edição dessa semana da coluna Mediciência. Em outras edições da coluna, geralmente falando sobre o financiamento da pesquisa brasileira, eu alertei como é comum que a defesa dos investimentos em ciência e tecnologia seja feita sem muito esforço para descrever e explicar a importância de se produzir conhecimento científico no país. O discurso é, eu sou um cientista e estou dizendo que o que eu faço é muito importante. Acredite em mim e assim me ajude a defender o que eu garanto que vale a pena ser defendido. Nos últimos dias, no entanto, foram publicadas algumas reportagens que são exemplos de como a gente pode ir além dessa defesa às escuras. Ilustrando como o conhecimento científico produzido por aqui pode não só ser útil, mas também colocar o Brasil em um lugar de destaque. E é sobre essas reportagens que eu falo nessa nova edição de Mediciência. Em um texto publicado no último dia 11 na Folha de São Paulo, o jornalista Reinaldo José Lopes fala da construção, em Campinas, do acelerador de partículas Sirius, que está na reta final. Ele é o segundo da sua categoria a ser instalado em todo o mundo e, em vários aspectos, é o mais avançado. O Sirius não é uma empreitada barata e, levando isso em consideração, a reportagem destaca não só esse pioneirismo brasileiro, que pode afagar a autoestima do leitor, mas também elenca a diversidade de aplicações que o Sirius pode ter. Tratar de aplicações da pesquisa científica não é exatamente inovador, já que essa é uma estratégia comum para defender a relevância da ciência, especialmente em momentos de corte de recursos. Mas o texto de Reinaldo Lopes vai além e esse é um diferencial. Explicar como funciona aquela que, nas palavras do próprio jornalista, é a máquina mais complicada já construída por pesquisadores brasileiros, não é tarefa fácil. Mas o repórter aceitou o desafio e cumpriu a tarefa com maestria. Eu, que me considero razoavelmente bem informada sobre os cílios e equipamentos parecidos, considerando, é claro, a média da população, e não especialistas ou pessoas especialmente interessadas no assunto. Eu só agora consigo dizer, com as minhas próprias palavras, que naquele anel gigante, elétrons são acelerados para emitir uma certa radiação que permite enxergar detalhes e, assim, compreender melhor diferentes materiais. Tudo bem que eu não saiba dizer com precisão o que é radiação ou que essa minha frase contém algum equívoco. Mas eu estou certa de que, no mínimo, eu levantei a tampa da caixa preta do Sirius e consegui dar uma espiadinha. Mas o que causa esse efeito? Me parece muito importante, além de curiosidade e coragem, o uso de boas metáforas e analogias. O autor fala que o Sirius é uma espécie de aparelho de tomografia, mas com muito mais resolução. Ora, grande parte das pessoas conhece o resultado de um exame de tomografia e, por isso, tem um ponto de referência para, pelo menos, imaginar para que serve o acelerador. Além disso, o texto tem várias camadas de entendimento possível, construídas de uma forma que não espantam o leitor mais iniciante, como eu, nem entendiam o leitor que tem um pouco mais de informação. E, por fim, o repórter que visitou as obras do Sirius consegue levar a gente em um passeio pelas instalações e nos contar os desafios e as imensas dificuldades envolvidas na construção do acelerador. Transformando um ilustre desconhecido em um novo amigo sobre quem queremos saber mais. E essa não foi a única aparição da ciência brasileira na mídia na semana que passou. Dentre outros, eu recomendo também a leitura do texto do Ayrton Escobar, no Estadão, que fala de descobertas sobre toxinas produzidas pela jararaca. Mais uma vez, com propriedade e com precisão. Durante muito tempo, uma das principais críticas ao jornalismo científico brasileiro foi que ele falava muito pouco de Brasil. Em alguns veículos, e pelas mãos ainda de poucos profissionais, essa situação parece estar em uma tendência de mudança. O que eu não poderia deixar de elogiar e comemorar aqui na coluna. Boas leituras e uma ótima semana! Estamos de volta aqui no Paideia. Queria só registrar que depois da coluna, no dia 15, a gente teve mais uma matéria, uma boa matéria sobre ciência brasileira, que foi uma matéria do Marcelo Leite, publicada na Folha, sobre uma pesquisa que associou, mostrou o potencial do uso do ayahuasca para o tratamento da depressão e coloca várias informações sobre problemas que foram enfrentados e como essa pesquisa foi realizada. Então, estamos mesmo aí numa boa fase de cobertura da ciência brasileira na mídia nacional. Mas, para a gente encerrar, então, esse primeiro bloco do programa, vamos acompanhar agora mais um episódio do Clique Ciência, hoje com a professora Diana Pamela Moia Osório, que é do Departamento de Engenharia Elétrica e fala das suas pesquisas na área das telecomunicações e, especialmente, sobre aplicações 5G nas chamadas cidades inteligentes. A gente volta para a entrevista com o Márcio Gata, que é professora titular do Departamento de Enfermagem da UFSCar. Meu nome é Diana, sou professora do Departamento de Engenharia Elétrica. Vou falar sobre a minha pesquisa, que ela está concentrada na área de comunicações em fio, especificamente as tecnologias das comunicações móveis atuais e futuras, como é o caso de 5G. Então, antes de introduzir como motivação do porquê de 5G, eu vou introduzir o conceito da internet das coisas. A internet das coisas é um conceito que tem sido mencionado ultimamente com bastante interesse. Nesse paradigma, todas as coisas do nosso entorno, do dia a dia, como eletrodomésticos, equipamentos hospitalários, equipamentos de indústria, veículos, trens, aviões, todos eles serão dispositivos inteligentes, estarão dotados de conexão à internet e eles estarão trocando informação, provido de sensores, para monitorar o ambiente, e eles tomarão decisões autonomamente com o objetivo de executar uma ou outra ação. Dessa forma, concretizando a sociedade inteligente, as cidades inteligentes do futuro. Nesse paradigma, o 5G vem ser a infraestrutura de comunicação que dará vida à internet das coisas. Portanto, o 5G não é mais uma evolução das tecnologias móveis, como o da 4G, senão vem ser um novo sistema. Nesses desafios para o 5G, ela pretende conectar todo mundo, em qualquer momento, em qualquer lugar, assim vão se expandir as coberturas, de forma a ser uma rede onipresente. Por outro lado, vai ser uma rede que conecta todos os dispositivos para dar vida à internet das coisas, então vai ter um número massivo de dispositivos conectados à internet, multiplicando-se por mil ou dois mil, número de dispositivos conectados. Também tem que ser uma rede eficiente no consumo energético, tanto para poupar as baterias desses dispositivos, como para diminuir as emissões de CO2 no ambiente. Tem que ser uma rede extremamente rápida, reativa, para oferecer serviços a tempo real, com latências menores a um milissegundo, comparadas com os 15 milissegundos que hoje em dia trabalham nas redes atuais. Tem que ser muito rápido, então estamos falando de taxas de aproximadamente 10 gigabits, comparados com 1 gigabit, que é o máximo oferecido pela rede 4G. Certo, então, para que isso seja uma realidade, tanto a indústria quanto a comunidade científica estão trabalhando intensamente com tecnologias que façam que 5G seja uma realidade. Então, nós sabemos que o envio de sinais pelo ar é desafiador, o sinal chega atenuado, chega deteriorado nos receptores, e então nós precisamos de tecnologias que nos permitam obter todas essas vantagens de 5G de forma eficiente. Uma delas que eu tenho trabalhado são as comunicações cooperativas. Nessas comunicações, nós temos, nós da rede, que vem auxiliar a comunicação entre dois nós, de forma a expandir a cobertura, chegar em usuários que não têm uma boa conexão com os transmissores, melhorar a confiabilidade dessas redes, poder contornar de melhor forma os efeitos deteriorantes do canal sem fio. Outra tecnologia é a chamada Full Duplex, na qual os dispositivos conseguirão transmitir e receber informação na mesma frequência e no mesmo tempo, fazendo com que se duplique a capacidade dos sistemas atuais. Outro fator importante é fazer um uso eficiente dos recursos de rádio, ou seja, do espectro de radiofrequência, que é um recurso escasso. E hoje em dia, existe muito desperdício dessas bandas de frequência, porque tem muitos serviços que elas alugam nessas bandas, mas tem momentos em que não são utilizados. Então, através da tecnologia de compartilhamento espectral e rádio cognitivo, vai conseguir se fazer um melhor uso dessas bandas de frequência, onde nós, dotados de cognição, eles podem monitorar o ambiente de rádio e, eventualmente, usar essas frequências que são licenciadas para redes primárias. E dentro de tudo isso, outro fator muito importante é a segurança. Então, você vai trabalhar com uma tecnologia chamada de segurança na camada física para não depender unicamente de técnicas de criptografia que vão ficar insuficientes para dotar de segurança nessas redes 5G. Estamos de volta aqui no Paideia. Hoje, na entrevista, eu converso com Márcia Neto Mogata, que é professora titular do Departamento de Enfermagem da UFSCar e que atua nos programas de pós-graduação em enfermagem, em ciência, tecnologia e sociedade e também no mestrado profissional em gestão da clínica aqui da UFSCar. Ela é líder do grupo de estudos em políticas e práticas em saúde. Márcia, boa noite. É um prazer recebê-la aqui no Paideia para essa conversa hoje. Boa noite, Mariana. O prazer é meu. É uma satisfação poder estar conversando sobre as questões que eu trabalho, né? E venho trabalhando. Em linhas bem gerais para a gente começar, a gente pode dizer que os seus esforços são de análise das políticas, das práticas e do conhecimento em saúde a partir do referencial das representações sociais. Então, eu queria que a gente fizesse uma apresentação inicial de certa forma qual é o objetivo geral dessas suas atividades, o que significa ou por que analisar essas políticas, essas práticas e esses conhecimentos e, particularmente, o que significa fazer isso a partir desse olhar das representações sociais? A opção por esta linha de pesquisa políticas e práticas de saúde na verdade ela veio ao encontro da minha própria trajetória de construção do meu papel enquanto profissional de saúde que fui antes de vir para a universidade e de pesquisadora e docente no ensino de graduação e pós-graduação. Então, o objetivo é que a gente possa a minha agregação na verdade a minha vinculação sempre foi pelas políticas públicas em saúde especificamente estudar entender analisar e contribuir para a implementação do sistema único de saúde eu digo que a minha trajetória me traz como uma militante do sistema único de saúde desde enquanto profissional de saúde da Ponto como trabalhadora e depois para o ensino pesquisa e extensão e portanto ela vem sendo o meu desafio junto com o meu grupo de poder entender como as práticas em saúde tem enfrentado o desafio da implementação da política nacional que é o sistema único de saúde com todos os seus desafios ao longo desses últimos 30 anos de sistema. E as representações sociais? Pois é, a representação social, o meu encontro com a teoria das representações sociais veio no meu doutorado eu particularmente trabalho com pesquisa qualitativa e o meu encontro com ela foi a partir de uma teoria da psicologia social que ela se agrega à psicologia social a natureza dela é dessa origem de poder entender como os grupos sociais constroem imagens, atitudes, comportamentos frente ao que elas vêm vivenciando e vivendo enquanto fenômenos sociais e fenômenos da saúde que os grupos sociais constroem essas atitudes as suas atitudes seus comportamentos a partir de como elas representam esses objetos esses fenômenos no processo dialógico que ocorre nos diferentes grupos e isso pensando me ajudou a pensar na verdade a questão de como os trabalhadores constroem as suas representações sobre os objetos da saúde e sobre as próprias políticas como os usuários dos serviços de saúde também constroem as suas imagens e representações e consequentemente suas atitudes e comportamentos frente ao que vivencio nas questões de saúde então ela me deu um aporte importante para eu poder compreender aquilo que eu estava tentando que eu venho querendo estudar ao longo desse tempo depois mais para frente a gente vai falar de algumas pesquisas específicas que eu acho que inclusive concretizam um pouco como que é esse olhar a partir das representações sociais mas antes eu queria que a gente falasse justamente do SUS porque eu sempre em relação ao SUS eu sempre fico pensando bom, todo mundo você fala SUS dificilmente alguém no Brasil não vai saber o que é o SUS a maior parte das pessoas inclusive já utilizou ou utiliza muito o SUS mas ele tem também alguns princípios ele é um modelo de atenção à saúde que muitas vezes eu vejo também as pessoas falando ah, ele é exemplar que talvez nem todas as pessoas tenham clareza eu mesma não tenho clareza bom, o que é o SUS como nasce o SUS o que ele tem de diferencial então eu queria que você apresentasse o que é esse SUS que modelo é esse quais são os seus princípios acho que ela tem um marco histórico importante para inclusive definir como ela se constituiu então o sistema único de saúde ele nasce a sua ideia e depois se concretiza enquanto uma política a partir do final da década de 80 em que pós ditadura militar um movimento um momento histórico de redemocratização no país diferentes movimentos sociais se articularam foram se constituindo tem alguns marcos participações importantes que é da própria das comunidades eclesiais de base da igreja católica na época que auxiliaram muito que os movimentos de periferia se organizassem em função de uma condição de saúde e de vida bastante precária que a população estava vivendo pós ditadura nesse momento de reconstituição da democracia trabalhadores da saúde e também pesquisadores e militantes da área da saúde pública se constituíram um movimento forte a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde de 1986 para discutir e com a necessidade de construir um modelo de atenção à saúde um sistema de saúde que pudesse atender as necessidades da saúde da população de uma forma democrática vamos dizer que era o pano de fundo que se tinha naquele momento histórico e que foi um movimento muito forte que coincidiu também no momento da constituinte da mudança da constituição e da construção da constituição de 88 a nossa constituição cidadã então ela toma a partir da constituição de 88 um lugar específico na constituição a saúde toma um lugar específico na constituição e a base dela é pensar uma saúde universal de direito de todos e um dever do Estado e mediante não só as condições de saúde mas a saúde é mediante condições de vida de educação de habitação de transporte de lazer de condições de acesso e posse de terras então a constituição traz a saúde num bojo de um conceito ampliado que saúde não é só ausência de doenças ou não é só a questão de ter uma condição biológica ou não mas ela é mediante várias outras condições de vida então ela tem acho que assim como os seus princípios da universalidade da equidade da integralidade os seus grandes arcabouços e sustentação para ser um dos vamos dizer ser um dos sistemas de maior ampliação para a cidadania e por isso ela é enquanto modelo enquanto um sistema uma referência internacional disso acho que a grande questão que a gente tem é como ao longo desses 30 anos ela foi se implementando acho que é essa que talvez nós temos alguns nós críticos para pensar essa implementação do sistema mas enquanto o sistema enquanto o modelo de sistema é um dos mais avançados no sentido de pensar sistemas universais de saúde aproveitando que você tocou nesse assunto a gente tem portanto esse modelo esse ideal de sistema e de política de saúde e a gente tem o que foi implantado justamente nesses 30 anos a realidade do SUS que muitas pessoas conhecem quais você vê nesse momento ou não só nesse momento mas a partir dessa trajetória de 30 anos os principais desafios esses nós que você coloca inclusive na implementação dessa política particularmente um momento em que a gente tem notícias de um SUS em risco inclusive eu acho que os grandes ganhos que a gente tem em termos de saúde com o SUS foi de fato ter a universalidade da atenção que todo cidadão tem direito à saúde o que antes a gente não tinha isso antes a saúde era garantida para quem tinha trabalho e salário os demais todos eram desprovidos de atenção de cuidado então o SUS tem essa acho que o grande ganho é esse um dos grandes ganhos é o direito à saúde e o direito mais ampliado possível que a gente não está falando só de assistência a gente está falando do SUS que a gente vê na vigilância de alimentos daquilo que a gente consome da água que a gente consome das doenças que a gente consegue prevenir das vacinas da imunização então é da forma mais ampla e ela foi ganhando ao longo desses 30 anos acho que todos esses ganhos e alguns desafios esses desafios que a gente identifica que é a questão financiamento ao longo desses anos principalmente de 4 anos vamos dizer assim até uns 4 anos atrás o foco da atenção era a reorganização do sistema de saúde nos diferentes serviços trabalhar com uma rede de atenção articulada em que a atenção primária é a principal porta de entrada e organizadora e coordenadora de um sistema onde a maior parte das pessoas entram no sistema pela atenção primária e que ela pudesse ser fortalecida então o financiamento foi priorizado em alguns momentos para fortalecimento da atenção básica mas nunca foi suficiente se a gente comparar o quanto que os países desenvolvidos gastam com saúde e mesmo da América Latina o Brasil é um dos que menos gasta com saúde recentemente tem um estudo que vai mostrar que anualmente um cidadão brasileiro ele gasta para o sistema R$ 1.500 em média de R$ 1.500 ao ano é investido em cada cidadão brasileiro então se você pensar o quanto que hoje os planos de saúde cobram mensalmente para as famílias então ou seja a gente tem um subfinanciamento importante e agora muito mais prejudicado vamos dizer assim com a EC95 que é a EC de contenção então ou seja daqui nós já estamos sentindo isso então quando você não tem investimento em saúde o que acontece é que a gente vai assim a necessidade de priorização e a priorização nem sempre também a priorização segue aquilo que tecnicamente seria mais importante e mesmo assim nem a priorização vai ser possível ser atendida então acho que assim quando você coloca o que vem acontecendo a EC95 é um nos traz acho que um futuro breve que a gente já está vivendo um presente um futuro muito complicado e muito vamos dizer assim negro para o que a gente vai viver muito difícil muito escuro do que a gente vai viver um outro desafio é recursos humanos então assim a gente tem hoje ainda na saúde um investimento pequeno em recursos humanos principalmente com a o que foi importante talvez em termos mais amplos há anos alguns décadas atrás que foi a lei da responsabilidade fiscal que restringiu o uso de recursos para recursos humanos para não inchar a máquina na contenção de pessoal porque as máquinas eram muito inchadas ao mesmo tempo com o passar dos anos as necessidades de saúde também se diferenciam e necessitam de um investimento em relação a isso e os municípios hoje que são os maiores empregadores no setor público eles têm essa restrição muito importante para investimento em recursos humanos então tem a questão de contratação tem uma questão de recursos humanos que é formação acho que esse é um desafio bem grande que a gente tem o sistema de como formar profissionais que de acordo que trabalhem que cuidem da saúde de acordo com os princípios do SUS esse acho que é um grande desafio ainda que a gente tem nessa complexidade de problemas de saúde que nós temos hoje que não é a mesma com certeza de décadas atrás hoje a gente tem uma complexidade de saúde muito grande porque o mundo está complexo então ele acompanha tudo isso e um outro nó crítico que eu identifico que é bastante importante que se fragilizam muito ao longo do tempo porque a gente não conseguiu avançar nisso que é a participação social na saúde que foi um dos grandes ganhos com o sistema androco-saúde um dos princípios importantes que é a participação da população na tomada de decisão na tomada de decisão inclusive com fóruns em instâncias oficiais institucionais que são os conselhos de saúde e as conferências de saúde nas três esferas municipal estadual e nacional e acho que a gente tem um grande nó crítico ainda que é como como se ocupa esse espaço de participação social que acho que é um problema também que não é só da saúde de como é que a gente trabalha essa questão com a sociedade brasileira como um todo de ocupar os espaços de participação para a deliberação para participar dos processos deliberativos acho que esses são três grandes nós que identificam que a gente ainda tem que superar vencer mas que eu acho que o cenário atual não é propício não tem vem se mostrando propício por esse investimento da superação desses nós muito pelo contrário nem para a existência desses espaços democráticos como são os conselhos mas inicialmente você falava da sua atuação em relação à saúde em relação ao SUS particularmente como uma militância que nesse momento se dá na produção de conhecimento na formação de profissionais eu queria focar um pouco na produção de conhecimento porque eu vi também que você tem pesquisas inclusive do quanto esse conhecimento que é produzido nas universidades por exemplo está de fato chegando ao sistema queria que você comentasse isso então qual é a importância de um lado de se realizar essas pesquisas de conhecer melhor o sistema de produzir conhecimento sobre ele mas se esse conhecimento não só conhecimento sobre o SUS mas o conhecimento em saúde como um todo o quanto ele está de fato chegando ali na prática cotidiana acho que essa é uma frente que a gente tem trabalhado a partir do referencial do campo ciência, tecnologia e sociedade que ele vem propiciar que a gente faça reflexão de quanto da produção científica do conhecimento científico que conhecimento é esse para quem é esse conhecimento e para que esse conhecimento então nos ajuda a pensar como esse conhecimento todo científico que vem sendo produzido ele decorre de fato de necessidades vou ler para a minha área necessidades de saúde da população e o quanto ele tem chegado a população para que possa favorecer que mudem práticas melhorem a qualidade de vida das pessoas e a minha vertente é pensar como as políticas públicas que são indutoras de ações e de programas dentro da rede de saúde e pelos próprios profissionais como essas políticas públicas se aproximam do conhecimento científico e como tanto a política pública e o conhecimento científico tem chegado tanto aos trabalhadores de saúde que são as pessoas que vão permear essas práticas usuários quanto aos gestores que também são as pessoas que definem o direcionamento das práticas também dos profissionais na rede e o que a gente tem percebido na verdade é que não necessariamente o conhecimento produzido chega e mesmo quando ele chega não necessariamente ele a forma como ele chega ele tem ajudado tem sido ajudado na verdade aos profissionais a melhorarem as suas práticas né e isso não só na questão da produção do conhecimento a partir da pesquisa mas também das minhas atividades de extensão a gente tem identificado muito isso tem uma fala muito frequente dos trabalhadores assim olha eu vou fazer os cursos os cursos são muito bons mas os cursos não me ajudam na minha prática um distanciamento entre o que se fala nos cursos ou que se como as políticas chegam mas não conseguem articular isso com o seu cotidiano de trabalho e o que a gente tem também identificado é a forma como esse conhecimento chega quando chega como chega e também como a educação os cursos também como chegam quando chegam como chegam que é o formato como as coisas acontecem que também provocam também esse distanciamento entre vamos dizer academia universidade ou conhecimento com quem está lá na ponta fazendo o cuidado prometi que a gente ia falar de representações sociais eu acho que dá pra gente falar agora e continuar um pouco nesse assunto que eu vi que uma das pesquisas que você realizou que você publicou um artigo foi do outro lado dessa história que é justamente como que os trabalhadores no caso gestores e outros profissionais que atuavam na saúde de idosos eu entendo como que eles enxergam esse conhecimento científico como que eles veem essa produção da universidade queria que você comentasse um pouco esse estudo como ele foi realizado e os principais resultados que foram obtidos esse estudo foi um estudo que orientei um doutorado que acabou sendo um doutorado orientado no programa de ciência tecnologia sociedade e o objetivo era de fato que a gente pudesse identificar analisar as apresentações sociais da política nacional do idoso pensando muito que o envelhecimento é um tema eu queria até suplantar a coisa do tema mas é assim acho que é um objeto um evento um foco importantíssimo hoje para a nossa sociedade que está envelhecendo e uma sociedade brasileira que está envelhecendo diferente de como a sociedade europeia envelhece a gente tem envelhecido de uma forma muito rápida com problemas ainda não resolvidos na infância por exemplo mas tendo que conviver com os problemas do envelhecimento as questões do envelhecimento que são problemas mas não são só problemas mas pensar como a população também envelhece de uma forma ativa e saudável na medida em que essa é a nossa perspectiva a nossa perspectiva de vida aumenta e portanto como a gente pode viver melhor viver melhor significa também para as políticas públicas viver ter também um sistema que vai ter menos problemas com idosos doentes que vão precisar que percam a sua autonomia por estarem doentes e percam também na verdade vão onerar mais o sistema em relação a isso então como a gente envelhece de forma ativa e saudável para que a sociedade também seja mais saudável consequentemente os serviços de saúde a política pública possa dar sustentação a isso e aí o que a gente nós fomos pesquisar com as pessoas os trabalhadores sejam gestores ou os articuladores que a gente chama de saúde do idoso que ajudam a implementar a política nos municípios com as equipes como eles compreendiam essa política nacional do idoso que é extremamente abrangente e que tem o foco no envelhecimento ativo saudável também não só no envelhecimento fragilizado e aí o que na verdade de uma forma bastante sintética a gente identificou que a política chega muito está muito distante ainda da realidade dos municípios os municípios focam em ações da política no seguinte sentido eles conhecem a implementação a necessidade não necessariamente a importância mas a necessidade da implantação da carteira do idoso um mecanismo de aquilo pontual isso mas não há abrangência por que eu preciso daqui o que é que os idosos exatos os idosos terem uma carteira do idoso o que é que isso significa para a saúde dele para a saúde impacta no conhecimento da família sobre a saúde dele e do próprio sistema da atenção primária até a atenção hospitalar da autonomia dele poder compreender o seu próprio processo de saúde doença e incentivar a sua saúde que ela vai conter questões de imunização questões de acompanhamento das doenças crônicas não transmissíveis e tal e não na verdade que a hipertensão arterial e diabetes na sua grande maioria então a gente foi identificando muito isso a política como na sua abrangência ela ainda não se não 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 permeiam as ações né e o planejamento das ações nos municípios mas sim ações muito pontuais né então uma necessidade que a gente identifica que precisa se investir um pouco na na compreensão melhor da política né para que essas ações façam sentido também tanto para os gestores quanto para os trabalhadores e um outro estudo também nessa linha das representações sociais foi daí envolvendo gestores profissionais e usuários e bastante com foco no acolhimento esse outro estudo quais foram os objetivos e os resultados que foram então o acolhimento ele é um o acolhimento a gente está falando de um acolhimento específico né de um momento ali no atendimento de saúde o acolhimento é um dispositivo da política nacional de humanização que ela abrange não é uma técnica mas é um ato né que é é muito interessante porque olha só o acolhimento se insere como um dispositivo dentro de uma política nacional de humanização e por que que a gente tem que ter uma política nacional de humanização né porque na verdade o cuidar da saúde foi ao longo de tempos atrás né direcionado o mundo para um modelo de queixa conduta né as pessoas tem que ter uma queixa para ter uma uma ação voltado para ainda é né eu estou dizendo até essa tarde mas ele ainda perdura um modelo muito médico centrado né em que as pessoas eram tratadas como doenças e não como doentes então não são pessoas que portam alguma doença mas é a doença né então tem aqueles exemplos clássicos de pensar assim ah então é o ah no hospital não é a hepatite do leito tal e não a pessoa que porta uma hepatite então a política nacional de humanização se constituiu né na implementação do SUS como uma política extremamente importante e transversal né dentro do sistema para que a gente os trabalhadores né os usuários gestores olhem para as pessoas né o cuidado seja centrado nas pessoas e não naquilo que elas portam né e aí o acolhimento se torna um dispositivo importante que é para que as pessoas sejam recebidas como pessoas nas unidades de saúde e os trabalhadores também consequentemente sejam tratados como pessoas né e ela precisa precisa assim ela ainda tem que é um dispositivo que está sendo implantado nos serviços né para pensar esse desde a pessoa que recebe às vezes você tem o recepcionista quem está no balcão até às vezes o vigilante que muitas vezes está lá na porta fazendo orientando as pessoas né passando por toda a equipe de enfermagem por todos os trabalhadores que estão dentro da unidade né então não como é que eu cuido como é que eu trato as pessoas como é que eu recebo as pessoas até também o acolhimento que a gente chama acolhimento com avaliação de risco a toda demanda que chega e qual é o risco que ela tem de saúde né para que ela possa que a gente vai definir se ela vai ser atendida agora é nesse serviço ou não é nesse serviço é num outro né ou ela pode ser agendada então esta avaliação né portanto ela inclusive ela é um dispositivo que com a potência de poder organizar as equipes de saúde né e sustentar um dado modelo de atenção que mude a sua forma de cuidar das pessoas então nós somos esse é um esse é um projeto uma temática que a gente vem trabalhando há bastante tempo e continua trabalhando porque ela é uma temática ainda não não implementada na sua na sua potência né e considerado como uma estratégia fundamental para a mudança do modelo de atenção né para o SUS e o que a gente vem percebendo assim que muitas das vezes o acolhimento ela está na perspectiva ainda do tratar bem as pessoas só dar um bom dia um boa tarde né ser gentil e não necessariamente na sua dimensão de olhar para as pessoas fazer uma escuta qualificada daquilo que as pessoas trazem como necessidade de saúde né e a partir disso poder ser mais resolutivo né no cuidado dessas pessoas né então é nessa dimensão que a gente tem trabalhado e pesquisado e identificado que ainda precisa é um dispositivo que precisa de investimento né tanto na perspectiva dos trabalhadores dos gestores e quanto dos usuários entenderem isso também né e perceberem isso quando eles percebem mudanças ou não né na cuidar da saúde das equipes né a gente tem só mais um minuto mas queria que você aproveitasse para comentar algo eu li o resumo e me chamou a atenção não sei se eu entendi corretamente mas de que o usuário já percebe um poder de reivindicação tinha alguma questão dos usuários acionarem por exemplo lideranças políticas ou dar visibilidade quando não recebem um bom serviço essa foi uma discussão que apareceu também ela aparece às vezes ela aparece com naturezas diferentes né Mariana ela aparece para os trabalhadores parece o usuário que tem esse poder de reclamação é numa perspectiva num momento vamos dizer que a gente tinha por exemplo conselhos locais de saúde né e um conselho municipal mais próximo da população também então em alguns porque as minhas pesquisas né as pesquisas que eu tenho trabalhado com um grupo eu não trabalho sozinha né eu trabalho sempre numa parceria inclusive inteira institucional a gente tem trabalhado com os 24 municípios da região né de abrangência aqui do DRS 3 de Araraquara então o que a gente observa nesse conjunto de municípios é que a gente tem um um usuário que utiliza ou quando você tem os conselhos locais utiliza o conselho local né atuante né utiliza o conselho local como um meio para fazer as suas suas reivindicações mas tem ainda muito forte aquele quando a gente não tem esses conselhos locais atuantes o modelo em que você eles acionam outras instâncias como Câmara Municipal vereadores né para poder levar essa essa reivindicação mas o que eu percebo o que a gente vem percebendo é que ao longo desse principalmente desses últimos anos esse modelo de reivindicação que é muito individual ela não se torna uma reivindicação de um coletivo né então é acho que isso vem em consonância com o nosso modelo neoliberal né de pensar eu quero resolver o meu problema né e não o problema do meu bairro ou do meu do grupo que é exato né então ainda tem esse movimento mas esse movimento precisa ainda ser muito discutido e pensado né infelizmente agora o nosso tempo acabou quero agradecer muito foi para mim pessoalmente muito rico e tenho certeza que para quem acompanha o programa também vai ajudar a olhar a pensar e a defender o SUS também muito obrigada Marcia eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco das coisas que a gente vem trabalhando e tentando buscar entender e contribuir também né a partir das pesquisas com o sistema de saúde e com os municípios porque a nossa opção tem sido também trabalhar muito com pesquisa e intervenção então a gente está muito lá com eles né então isso tem sido riquíssimo para a gente também pesquisar né e produzir conhecimento a partir da realidade das pessoas do local do cenário onde as pessoas estão então agradeço muito a tua disposição para compartilhar os momentos obrigada eu conversei com a professora Marcia Nitu Mogata que é professora titular do departamento de enfermagem do UFSCar Spidey agora fica por aqui a gente volta na próxima terça-feira às oito da noite para o penúltimo programa dessa temporada enquanto isso você pode acompanhar o Lab no Facebook no Twitter ou falar com a gente no clicciencia arroba UFSCar.br muito boa noite Música 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 Música